É isso aí pessoal, toda vez que você vai tirar uma carteira, você tem que fazer um exame. Agora eu vou fazer um exame de flap com defeito. Basicamente, o que ele vai simular é uma crise, uma pane. Então eu começo com tudo funcionando. Tudo bem, eu estou em uma altura certa e aí de repente ele vai me avisar, olha, alarme. Agora presta atenção. Dá uma olhada aí que o flap está no talo e não adiantou de nada. Tchau. 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 Tchau.